Bom, começa, depois de passar a luna de preparação, até o nosso grande dia aqui. Um jesabra aí, llenando. Ride-along, a cabeça ali para o primeiro ano, preparando para o primeiro show de Jets, marcar, combinar que Ride-along, carreta, público, gozando, está o que nos oferecerá. Turanha é um evento depois do mês, mas que a turanha tem que ir para o primeiro, a expectativa é um tempo. Então, a turanha está com algo mais grande do que o anterior. Eu estou lendo aqui, Nós tivemos dois eventos, Faya Bojaya e The Real Deal, Nantes Romãs. É um ano que eu saquei, outro ano, de começo de ano, de maneira de acostumar, nós tivemos Faya Bojaya, de começo de season, de março, de apreço, de Kuchosque. Bom, um pouco trempão minha vista, tem algo na minha mente, mas eu tenho que ver com o tempo que nós fazemos. O que é a diferença entre Faya Bojaya e Real Deal? Olha, eu acho que é Nantes Romãs, não sei o nome diferente, mas nós temos também um candela. Esse é o evento de Nantes Destroyer e não vai apresentar. Nantes Romãs